E aí, então como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui, eu sou angolano e moro aqui em Angola E esse canal aqui, eu reajo e comento coisas que tem a ver com o Brasil Tipo assim, eu sei que muitos brasileiros se importam, como é que os americanos olham para o Brasil Já que uma boa parte dos brasileiros querem muito que o Brasil se torne como Estados Unidos da América Então se você é o tipo de brasileiro que quer saber como é que o americano olha o Brasil Então você está no lugar certo, então o vídeo de hoje é sobre isso Então não esquece de deixar o like no vídeo, se você gostar desse tipo de conteúdo E também não esquece de me recomendar conteúdo para eu reagir aqui E se você não é brasileiro, então sinta-se à vontade, seja bem-vindo aqui Esse canal aqui é sem mais Q, 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 3, 2, 1 e Play Agora, Ananda, qual é a visão dos americanos? Você que esteve lá quatro vezes esse ano Por lá um bom tempo Qual a visão dos americanos frente ao Brasil e ao brasileiro em si? Ah, é até uma visão bem ignorante na minha opinião Aliás, o americano médio, ele é um ser humano muito medíocre Ele só conhece a própria história, só conhece a história dos Estados Unidos Tem muitos americanos que acham que o Brasil é um fazendão, é índio É Vixe! Ah, isso que ela está falando é bem verdade Ah, porque eu já notei que os americanos, eles só sabem a geografia americana Ou seja, os americanos sabem merda nenhuma sobre geografia Eles acham que no mundo só tem Estados Unidos, China, Japão e alguns países europeus É nesse livro Ah, tem essa linha, mesmo com a tecnologia que a gente tem, com a informação que a gente tem Tem, o americano, porque assim, o americano em geral, ele teve muita facilidade na vida Ele não precisa se esforçar muito, então ele tem essa visão E assim, em termos financeiros, de mercado financeiro O Brasil, ele é visto como o mercado de risco e o mercado emergente Ou seja, o mercado altamente dependente de commodities E resumo um fazendão, essa é a verdade Porque assim, o Brasil não exporta, não produz produtos de alto valor agregado De tecnologia A indústria a gente não tem muito assim mesmo Não tem, eu até brinco do computador positivo, né Todo mundo defende a indústria nacional, mas ninguém quer comprar o computador positivo Que é horrível Nem essa galera da faculdade aí É, ou usa lá, iPhone, esse tipo de coisa Então o americano enxerga dessa forma Calma, os brasileiros produzem computador? Caraca, tipo, eu nem tava sabendo Calma, é interessante Deixa de ver um computador brasileiro, só pra ver como é que é Um mercado que ele vai muito bem quando o ciclo de commodities vai bem E ele tende a ir mal quando o ciclo de commodities vai mal Tanto que no governo Lula, Lula teve muita sorte nisso Porque ele pegou o boom das commodities Só que aí tem muito ignorante também no Brasil Que acha que a vida dele mudou Porque foi o papaizinho Lula Mas na verdade ele não entende que toda a conjuntura macroeconômica ali Estava muito favorável pro mercado emergente Como o Brasil E ele pegou o Brasil arrumado também, né? Porque o Fernando Henrique deixou ali uma... Conseguiu deixar a casa bacana, né? Pelo menos é a opinião que eu tenho, né? Sim, mas o boom das commodities realmente ajudou muito o Brasil nesse sentido E se tiver outro boom de commodities vai ajudar E qual a visão do Lula frente ao americano? O que eles falam? Porque assim, o Lula é um... Ele teve preso, agora voltou a ser presidente Você chegou a comentar? Você ouviu as pessoas falarem? Ah, isso é recente Assim, nos Estados Unidos não Mas eu estive na Suíça, né? Eu percebo que a Europa também está esquerdando muito, né? E assim, na Suíça, logo que eu estava nas eleições Porque eu casei em outubro E fui de lua de mel em outubro Logo na época das eleições E assim... Fugiu do... Fugiu do barulho aqui Fugiu pra bem longe Não, tá certo Não vale a pena ficar discutindo essas coisas Mas aí, o negócio da Suíça Eu estava falando com uma portuguesa E a visão que ela tinha era que o Lula era muito bom Sim, eu já ouvi muito português Tipo, por quê? Mas eu acho que é todo um trabalho da mídia que faz, né? Assim, a informação que chega lá É que o Lula realmente é muito bom Infelizmente, eu vi isso O pessoal chega pra gente e fala assim Qual a posição de vocês pra falar de governamental A, B, C Agora, já foi Nós aqui temos um trabalho de educação financeira A gente fala de economia Mas a gente também não tem que falar de política É isso que às vezes não fica claro Então nós falamos de política e economia Lá atrás, nós demos a nossa opinião Respeitando e falando o que a gente achava Que estaria certa Não é o que o povo quer Agora o povo votou, escolheu Não adianta cobrar a gente Eu, André, André, André Já foi A gente falou O povo escolheu Então assim É uma cobrança muito grande E eu percebo isso também na Europa Eu fui agora pra Grécia O pessoal também Muita gente de lá Falando só de esquerda Protegendo e criticando literalmente o capitalismo, né? A Europa tá esquerdando, gente Eu sempre identifico isso O país tá esquerdando Geralmente não sai coisa boa não Mas as coisas totalmente sem sentido Mas por que você acha que tá acontecendo isso? Ah, eu acho que é uma questão de mídia mesmo, né? A mídia bate muito em cima de tudo que é Que não é Lula Calma aí Só pra deixar claro aqui Eu não sabia que o conteúdo é esse Ah, eu achei que tipo Ah, vamos assistir aqui Por que que o qual é a visão americano, brasileiro E eu tô me encontrar com isso Eu não gosto nada de política Ah, meu Deus Depois, política brasileira É espinhosa É espinhosa É espinhosa É espinhosa pra caramba Porque Tem muita gente que fica Qualquer que você escolha ao lado Tipo, você não pode tá no meio Nem nada Tem que você sempre escolher É Lula O Bolsonaro E Vai nesse Depois Ah, ela também não tá facilitando nada Ela tá sempre a tocar Falar sobre economia Pelo menos Então, protege muito o Lula Nesse sentido Então, a informação que chega pra eles É essa Que é o que ele é bom Você não tem uma visão De que hoje a esquerda no Brasil Ela tá muito dependente do Lula Da imagem Porque assim, o Lula não fez um sucessor Quem seria hoje um sucessor pro Lula? É, não sei Não consigo pensar O Lula tá com uma idade avançada É O Haddad Não, o Haddad não é um sucessor à altura do Lula Gente, o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo É, ele não tem como Ele não ganharia do Bolsonaro nas últimas eleições É, não Em São Paulo agora a gente tem o Boulos, né Que estão falando que tá vindo forte É complicado Eu acho que Que tem um risco aí Mas sabe o que eu penso? Assim, tudo isso que a gente fala De proteger o patrimônio Investir no exterior De verdade Se o Bolsonaro tivesse ganhado O discurso seria o mesmo O real continuaria sendo uma moeda fraca O Brasil continuaria sendo um mercado emergente Uma economia em desenvolvimento ainda Continuaria com N fragilidades e problemas Então, a pessoa às vezes fala assim Ah, eu vou investir no exterior por causa do governo Lula Tudo bem, eu entendo esse medo E acho que até faz sentido Principalmente por conta de medidas horríveis para a economia Como tem acontecido Mas o discurso é o mesmo A essência do discurso é Você tem que proteger o seu patrimônio do risco Brasil Porque não tem coisa pior do que você ficar preocupado Com o que vai acontecer Ah, mas e se o político fizer tal coisa? Mas e se isso e aquilo? Não faz sentido Deixa o patrimônio lá em dólar Tá protegido, tá tudo certo Até porque o Lula não governa sozinho Nem o Lula nem o Bolsonaro Depende de uma Câmara, né? Você tem ali deputados, senadores Tudo tem que ser aprovado Então, a gente tá vendo que o Lula não tá conseguindo Emplacar os projetos que ele gostaria Aliás, eu percebo no Lula uma visão De que assim, ele falou muito Eu quero gastar com o social E aí, quando ele chegou Ele viu que não dá pra fazer isso Porque a Câmara não vai aprovar Nós temos aí Tinha um teto de gastos Agora tem um arcabouço fiscal Mas ele viu que não dá Só pras viagens dele É que a Petrobras, as ações da Petrobras Né? Quando o Lula ganhou Elas desabaram Já voltaram a subir Porque o Lula falava Que ia meter a mão Que ia controlar mais a Petrobras É E eu acho que Uma vez um amigo meu falou Cara, o Lula tá parecendo aquele cachorro de garagem Que só fica latindo, latindo, latindo Mas não consegue morder ninguém E eu sinto isso Eu só queria assistir um conteúdo Que é a visão Dos americanos Mas pronto, né? Chegamos a isso aqui, né? É política É economia Isso é aquele tipo de conteúdo Que eu gostaria de assistir sozinho Pra ser sincero Então por isso que eu não vou comentar em nada Tá? Não vou comentar em nada Porque eu já disse isso No meio do vídeo Ah, assim Muito obrigado Pra assistir a tia aqui Ah, comenta aqui O que que você acha disso aí Que ela acabou de falar Ou eles Ah Fiquem bem Se cuidam Se você chegou aqui Comenta Salve Clayton Se inscreva no canal Pra você me recomendar conteúdo Sobre o Brasil Pra eu reagir aqui E comentar também Feliz ano novo Feliz dois mil e vinte e quatro É isso Esse ano aqui Eu espero que Ah Todos vocês sonhos se realizem Claro Deus não pode realizar sonho de todos Porque Né? Tem que ter equilíbrio Para o bem do equilíbrio natural Alguns tem que ter os seus sonhos frustrados Porque alguns tem Umas ideias bem idiota mesmo Bem idiota Que colocariam em risco A sociedade Não sejam em suas mãos Que colocariam em risco E aí E aí